Primeira Avaliação Trimestral, Caderno 801, oitavo ano do Ensino Fundamental. Atenção, agora você vai responder as questões de língua portuguesa. Leia o texto abaixo. Aqui nós temos um texto que vai falar sobre a filtragem da água, pegando principalmente a questão do filtro de barro no Brasil. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês lerem esse texto. Questão 1. O objetivo desse texto é... Letra A, dar uma informação. Letra B, ensinar uma tarefa. Letra C, fazer um alerta. Letra D, vender um produto. Questão 2. O trecho desse texto que expressa uma opinião do autor é... Letra A, o melhor mesmo para limpar a água das impurezas é o bom e velho filtro de barro. Primeiro parágrafo. Letra B, a água lentamente passa pelo filtro e goteja no reservatório inferior. Terceiro parágrafo. Letra C, ele garante que micro-organismos e sedimentos não passem pelo filtro. Letra D, o processo lento é o que diferencia dos filtros de forte pressão que recebem água. Quarto parágrafo. Leia o texto abaixo. Tem uma imagem, dois índios, um pai e um filho. Então, papai, já chegamos à civilização? Observem todo o contexto da figura. Questão 3. Esse texto faz uma crítica. Letra A, a localização das indústrias. Letra B, a poluição presente nos centros urbanos. Letra C, ao descuido com os animais. Letra D, ao engarrafamento no trânsito das cidades. Leia o texto abaixo. Aluno de oito anos, da Paraíba, conquista maior nota e medalha de ouro em robótica. Dar um tempo para vocês lerem o texto, que vai falar do menino Ian Gabriel Santos Rodrigues da Costa. Questão 4. Qual é o tema desse texto? Letra A, a boa performance das escolas de casa. Campina Grande em Olimpíadas. Letra B, a importância dos certificados de honra ao mérito no nível nacional. Letra C, o ambiente em que será realizada a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Letra D, o jovem estudante que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Robótica. Leia o texto abaixo. Bicicletas e ciclofaixas estão chegando para ficar? Tem um texto aqui que vai falar da questão do uso da bicicleta para o transporte público. Dá um tempo para vocês lerem. Questão 5. Qual trecho apresenta a ideia defendida nesse texto? Letra A, as bicicletas se mostram um ótimo meio de transporte alternativo e as ciclovias, se bem planejadas, poderiam reduzir muito o trânsito. Primeiro parágrafo. Letra B, Amsterdã, na Holanda, possui grande infraestrutura. Terceiro parágrafo. Letra C, recentemente em São Paulo foram implantadas ciclofaixas. Quarto parágrafo. Letra D, deverá fazer campanhas para incentivar o uso das bicicletas, substituindo o carro para pequenas e médias distâncias. Quinto parágrafo. Leia o texto abaixo. Luana Silva decidiu se tornar uma heroína da vida real. Mostre que você também tem superpoderes. Dois sangue no EMOP. Seja um herói de verdade. Dois sangue salve vidas. Semana do doador de sangue de 24 a 29 de novembro. Questão 6. O objetivo desse texto é... Letra A, anunciar um evento. Letra B, contar uma história. Letra C, divulgar uma ideia. Letra D, vender um produto. Questão 7. De acordo com esse texto, Luana Silva se tornou uma heroína porque... Letra A, fez uma doação de sangue. Letra B, foi trabalhar em um hospital. Letra C, mostrou ter superpoderes. Letra D, vestiu a capa de super-herói. Leia o texto abaixo. Alegria e tristeza. Eu tenho aqui um texto que vai tratar sobre aquele filme Divertidamente. Questão 8. Nesse texto, em qual trecho é expressa uma opinião do autor? Letra A, ao longo dos anos, o estúdio fez fama. Primeiro parágrafo. Letra B, o que mais impressiona no longa-metragem é o brilhantismo do roteiro. Segundo parágrafo. Letra C, afinal de contas, a história gira em torno da mente de uma garota. Segundo parágrafo. Letra D, cada emoção possui cor e temperamentos. Segundo parágrafo. Leia os textos abaixo. Texto 1, vai falar sobre circo-alegria. E o texto 2, eu tenho uma imagem aqui também sobre o Festival de Circo do Brasil. Questão 9. Esses textos se assemelham, pois... Letra A, anunciam entrada gratuita para crianças no circo. Letra B, apresentam uma equipe de parceiros do circo. Letra C, descrevem as atrações que ocorrerão no circo. Ou letra D, realizam a divulgação de apresentações do circo. Leia o texto abaixo. Golfinhos chamam uns aos outros pelo nome. Sugere pesquisas. Eu tenho um texto aqui sobre os golfinhos. Dar um tempo para vocês lerem. Questão 10. Leia o texto abaixo. Caminhada. Um texto que vai falar sobre esporte e caminhada. Dá um tempo para vocês lerem. Questão 11. Nesse texto, um argumento que defende a ideia de que a caminhada traz benefícios para a saúde está no trecho. Letra A, a caminhada ajuda a evitar a ansiedade. Primeiro parágrafo. Letra B, caminhar sem se alimentar não é adequado. Terceiro parágrafo. Letra C, o organismo precisa de muitos nutrientes. Terceiro parágrafo. Letra D, comece com passadas moderadas. Sexto parágrafo. Leia o texto abaixo. Sexto de formigueiro. Eu tenho um texto aqui que vai falar sobre a natureza. Sobre formigueiro de cabeça negra. Dar um tempo para vocês lerem. Questão 12. Por suas características predominantes, esse texto é... Letra A, um conto. Letra B, um verbete. Letra C, uma crônica. Letra D, uma notícia. Leia o texto abaixo. O menino maluquinho. Tem um texto aqui que vai falar sobre a obra do Ziraldo. Questão 13. Esse texto foi escrito para... Letra A, dar uma opinião. Letra B, ensinar uma tarefa. Letra C, fazer uma reclamação. Letra D, resumir uma história. Leia o texto abaixo. Tenho um poema. Que delícia! Questão 14. No verso, me dá água na boca. Na primeira estrofe, a expressão destacada significa... Letra A, estar com muita sede. Letra B, sentir um cheiro bom. Letra C, ter desejo de cozinhar. Ou letra D, ter vontade de comer. Leia o texto abaixo. Você tem medo? Rita também tem. Mas perdeu todos vivendo uma grande aventura. Texto que vai falar sobre a Rita. Tempo para vocês lerem. Questão 15. Nesse texto, no trecho Lá, ela terá que enfrentar um gigante. No terceiro parágrafo, a palavra destacada indica... Letra A, dúvida. Letra B, lugar. Letra C, modo. Letra D, tempo. Leia o texto abaixo. Como se formam as pérolas. Então, vai falar sobre a pérola. Tempo para vocês lerem. Questão 16. No trecho Ela nasce dentro, no primeiro parágrafo, a palavra destacada refere-se a... Letra A, concha. Letra B, ostra. Letra C, pérola. Letra D, rocha. Leia os textos abaixo. Eu tenho dois textos aí, em forma de cartaz. Tempo para vocês lerem. Questão 17. A informação comum a esses dois textos é... Letra A, a diminuição do uso de copos de plástico. Letra B, a venda de canecas para as empresas. Letra C, o peso dos copos de plástico e das canecas. Letra D, o tempo de decomposição do copo de plástico. Questão 18. No texto 2, no trecho. Este é o lema daqui pra frente. A expressão destacada indica a ideia de... Letra A, causa. Letra B, lugar. Letra C, modo. Letra D, tempo. Leia o texto abaixo. No sossego. Então, eu tenho um texto aqui que vai falar sobre quaresma. Deem uma lidinha. Letra D, tempo. Leia o texto abaixo. Entenda como se forma um arco-íris. Vai falar sobre a formação de um arco-íris. E pra você fazer um arco-íris também. Questão 20. No trecho, geralmente ele dura poucos minutos. O termo em destaque substitui... Letra A, arco-íris. Letra B, caminho. Letra C, céu. Letra D, sol. Leia novamente o texto. Entenda como se forma um arco-íris para responder a questão abaixo. Questão 21. Nesse texto, as formas verbais escolha, coloque e acenda indicam letra A, alerta. Letra B, conselho. Letra C, desejo. Letra D, orientação. Leia o texto abaixo. Parque de Orlando ganha novo bebê golfinho. Vocês vão ler o texto aqui sobre um parque na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Questão 22. Esse texto foi escrito para... Letra A, dar uma notícia. Letra B, descrever um animal. Letra C, divertir o leitor. Ou letra D, divulgar um local. Olá, agora nós faremos a leitura das questões de língua inglesa. Atenção, agora você vai responder as questões de língua inglesa. 23. Read this website extract and answer the question. Então, a gente vai fazer a leitura de quê? Read this website extract. Essa parte de que texto, né? Que tipo de lugar que tem esse tipo de texto aqui? Responder as perguntas. Então, a gente tem um trecho aqui desse texto. How to keep your lipstick on longer. How to keep your lipstick on longer. Então, olha quem que colocou. Foi esse usuário aqui. E aí, ele ou ela está ensinando lá. Learn to apply lipstick that will last for hours. This webpage will present... O que que ela vai apresentar, né? Essa webpage. Letra A. Different kinds of lipstick. B. Girls who wear lipstick. C. Reasons to wear makeup. Or D. Steps for the reader to follow. Qual dessas opções aí? Ela vai apresentar diferentes tipos de alguma coisa. Ou letra B. Garotas que usam alguma coisa, né? Que coisa que é essa? Lipstick. O que vocês acham que eu estou falando aqui? Razões para usar alguma coisa. Makeup. Ou steps, passos, para o leitor seguir. É uma dessas opções aí. A, B, C ou D. Número 24. Read the text below. Leia o texto abaixo. A gente tem... O título aqui, né? É importante. Então, deixa eu, ó. Thanksgiving. Thanksgiving. É uma data especial. Vocês já conhecem. Ouviram falar. Já falamos sobre isso. On Thanksgiving Day, Americans traditionally get to... Traditionally get together with their families to enjoy a big dinner that includes roast turkey, mashed potatoes, and a pumpkin pie. So, the text is about... O texto é sobre, né? Sobre o quê? Hey, how to prepare a Thanksgiving dinner. How to prepare... Prepare... Letra B. The best way to enjoy a good Thanksgiving meal. Best way, a melhor maneira. Letra C. What people in the USA do on Thanksgiving Day. As pessoas do, fazem, né? No Thanksgiving Day. Letra D. Why Thanksgiving is celebrated in the USA. Por que que o Thanksgiving is celebrated in the USA? Então, uma dessas opções. A, B, C ou D que vocês vão marcar. 25. Read the text below. Então, a gente tem uma fala aí do Tom. Tom. Ok. Let me order right. Sarah. You want a cup of tea with no milk and sugar? A Sarah diz. Yes. Oh. Oh, no. Let me see. Então, o que a Sarah diz, né? Sarah's answer makes us infer that she does not want to eat or drink. B. B. Is not sure about what she really wants. C. Wants the cup of tea with milk and no sugar. Or D. Wants the cup of tea with milk and sugar. Então, a gente tem que olhar a resposta dela em relação ao que o Tom falou. Vai ser A, B, C ou D a resposta correta. 26. Read the text below. A gente tem um texto aí do Peanuts, né? Classic Peanuts by Schultz. A gente tem o Peanuts dormindo aqui. Tricks or Treats. O que é isso, né? Que tipo de feriado que é esse, né? O vestido de quê? Bam, bam, bam. Who was it this time, dear? I couldn't tell. A little kid in a dog costume. Chomp, chomp. Ah, ele fez uma armação aqui, né? O que é isso? No último quadrinho, as palavras chomp, chomp, chomp indicam que o cão está cantarolando, lamentando, mastigando ou rosnando. O que vocês acham que aconteceu aqui? Lembra do trick or treats, que os garotos estão fazendo e o cão faz alguma coisa parecida, né? 27. Read the rhyme and answer the question. Uma rima aí, né? Vou responder a rima em relação a essa rima aí, as questões. The cow, Ann Taylor. Thank you. É da Ann Taylor, né? Thank you, pretty cow that made pleasant milk to soak my bread every day and every night warm and fresh and sweet and white. The child drinks milk eight times a day, once a week, three times a day, twice a day. Então, está falando da criança aqui, né? Quantas vezes que ela bebe leite, né? De acordo com a rima, né? De novo, the cow. Thank you, pretty cow that made pleasant milk to soak my bread every day and every night warm and fresh and sweet and white. Então, quantas vezes que a criança bebe leite? De acordo com o que está escrito aqui. 28. Take a look at this text and answer the question. It's a revolutionary technique for reducing vehicle emissions. We call it walking. Tem humor aqui, na verdade, né? The revolutionary technique for reducing vehicle emissions. Emissões de quê? We call it walking. Olha o que está acontecendo. The irony in the text is that people need to be less revolutionary, invent better techniques, learn how to walk again, or reduce vehicle emissions. O que é a ironia nisso aqui? Sobre o que está sendo dito? O que é a parte engraçada disso, né? Vou marcar a letra A, B, C ou D, ok? Do you know when I'm just playing on you. O